Bom dia! Como é que você está hoje, hein? Chegando o Natal, algumas pessoas cheias de outras do lado, outras pessoas tão sozinhas. Mas eu quero começar te dizendo que, na verdade, você nunca está só. Jesus prometeu estar com você em todo o tempo. Fica triste, não. Deus está no controle de tudo. Profetizo que no próximo ano, nessa mesma data, você terá alguém do seu lado para comemorar com você. E você que já tem, aproveita, abraça, ama, dá presente, dá cheiro, dá beijo. Não somente nessa data. Sempre, porque hoje não está fácil encontrar alguém que fique perto de nós. Hoje é domingo, 24 de dezembro de 2023. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda. E eu trago para você a palavra do dia. Dia 27 será o último dia que nós vamos subir ao monte. Então, se você não enviou ainda a foto dos seus projetos para o próximo ano, já começa a enviar. Se você não fez ainda a sua primícia, a primícia é uma oferta especial que você faz de final de ano. Se você não fez ainda a primícia, faz e que o Senhor possa receber a tua oferta, a tua primícia, segundo a vontade dele. Abra sua Bíblia comigo. O Salmo de número 93, que diz assim. O poder e a majestade de Deus. O Senhor se revestiu de poder e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor. Levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios os seus fragos. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas. Tu que as poderosas ondas do mar, tu és mais forte. Os teus testemunhos são fidelíssimos e a tua casa convém à santidade, Senhor para todo o sempre. Hoje eu quero falar de proteção. É a campanha que nós estamos fazendo. No mundo que nós vivemos, a gente vê que a intenção das pessoas muitas vezes é fazer o mal às outras. Que prazer alguém tem em fazer o mal para a outra. Que prazer alguém tem em fazer a oração contrária, genjum contrário, mandinga, fandinga, sei lá o dos que dá conta da dinga. Querido, mas o que nos sustenta, nos mantém de pé, é saber que Jesus nos fez uma promessa. Que os anjos do Senhor seriam colocados ao nosso redor para nos livrar do mal. Então hoje eu quero começar o dia declarando. Você não será atingido, você não será derrotado, você não será envergonhado. Mais uma coisa. Ainda nesse final de ano, Deus trará muitas recompensas, surpresas e conquistas pra você. A pergunta que você faz agora é Por onde começar a minha história? É uma pergunta difícil, ó. Por mais que lá no Pó de Bispo eu esteja respondendo as perguntas do Fábio e de vocês, mas Por onde eu começo a minha história agora? Que tal você começar do começo? Que tal você fazer um propósito com Deus? Uma aliança com Deus? Como é que eu faço isso? Procura um lugar no teu quarto que você tenha privacidade na tua casa. Fecha a porta. Faça de conta que você está ligando para o seu melhor amigo e ele é. Sabe? Ajoelha lá. E você vai dizer Jesus, chega aqui perto de mim. Deixa eu te contar a minha história. Abre esse coração aí e fala tudo pra ele. Hoje é dia de zerar e dia de começar de novo. Você não pode se culpar pelos erros do passado. Coisas que você não teve culpa. Coisas que você não teve escolha. Chega! Não basta nesse espírito de acusação que chega na tua mente hoje dizendo que você não pode, você não merece, você não deve. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O Senhor tem cuidado de você. E Deus manda te dizer, você amado, eu te abraço nessa hora, te coloco no meu colo, te carrego na palma das minhas mãos. Eu estou te abraçando, te dando a segurança que você precisa. Você vai saber que eu estou com você o tempo todo. Não. Deus não te deixou. Deus não te abandonou. Deus não tem raiva de você pelo que você fez um dia. Pelo contrário. Hoje ele fala. Ajoelha. Desabafa teu coração. Descarrega. Pede perdão. Sempre há tempo pra começar de novo. Ah, bispa, você não faz ideia do que aconteceu. Já estou até velha, eu tenho até vergonha. Não faço mesmo. Mas eu faço uma grande ideia do que Deus tem preparado pra você. Então hoje a sua tarefa é entrar no quarto. Abre o teu coração pra Deus. Ele vai te atender. Tem momentos na vida que a gente acha que a gente não é mais importante. Satanás, ele é especialista em dizer pra nós que você não serve mais. Você não vale mais. Você não tem mais utilidade. Você é um um prato velho que todo mundo usou e agora você vai pro lixo. Só que Jesus manda te dizer que mesmo quando nós somos jogados no lixo ele pega a gente lá, ele quebra e faz de novo. Basta a gente querer. Hoje é dia. Eu vejo aqui nitidamente Deus está pegando pessoas falhas. Pessoas que erram como eu e você. E ele está nos dando uma outra oportunidade. Hoje, se eu fosse dar um tema pra essa pregação seria mais uma chance de Deus pra mim. Mais uma chance de Deus pra você. Desistir pra quê? Pode chorar, você pode se esgoelar. Mas desistir não. Eu sempre falo que quando as coisas estão muito difíceis vem algo muito grande por aí. Então pode descansar o teu coração. Deus não vai te abandonar. Eu não vou dizer que Deus vai matar alguém vai tirar alguém vai fazer alguma coisa com alguém pra colocar você. Não, porque ele não me manda falar isso. Mas eu ouço aqui claramente ele me dizendo que ele vai cumprir. Todas as promessas que ele tem pra tua vida. Quem tem ouvidos, ouça. O Senhor está fazendo um caminho no meio do deserto. E no deserto vai jorrar a água. A esperança para a árvore cortada. Ao cheiro das águas ela vai reviver. É você? A esperança para quem foi desprezado, humilhado. Com a voz do Espírito Santo quando ele brada, quando ele soa coisas grandes faz acontecer. A esperança para você que ainda não é mãe. Coloca a mão na sua barriga e declara comigo assim Senhor faça gerar meu ventre. Faça gerar o meu ventre. Você crê? A esperança para você que sofre com esse câncer agora. Eu estou sentindo uma unção de cura aqui uma unção diferente. O Senhor manda dizer para você que ele toca no câncer ele toca nessa enfermidade que não é para a morte é para a vida. Deus repreende quebra, queima toda enfermidade no teu corpo em nome de Jesus. Ele repreende a falência. Tem gente aqui comigo Joaquina faz três dias que eu não dormo. O inimigo diz que o melhor é você declarar a falência. O Senhor diz te prepara porque a última sentença a teu respeito quem vai dar sou eu. Vou te colocar de pé vou fazer uma coisa nova você vai testemunhar não vai ter falência a coisa nenhuma eu vou te honrar diz o Senhor. Ajeito para você que está aí depressivo triste, chorando é só confiar no Senhor. Hoje nós vamos declarar o Salmo 91 todinho nós ainda estamos na campanha só vamos encerrar dia 27 e eu vou te convidar para declarar comigo assim em alta voz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Anipotente descansará direi do Senhor ele é o meu escudo meu refúgio meu baluarte nele confiarei pois ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele me cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas eu estarei seguro a sua verdade é pavês e escudo não me assustará o terror noturno nem seta que voa de dia nem peste que se propaga nas trevas nem mortandade que assola o meio dia mil cairão ao meu lado dez mil a minha direita mas eu não serei atingido somente com os meus olhos olharei e verei a recompensa dos ímpios porque eu disse o Senhor é o meu refúgio fiz do altíssimo a minha habitação nenhum mal me sucederá praga nenhuma chegará a minha tenda porque aos seus anjos o Senhor dará ordem a meu respeito para que me guardem todos os meus caminhos eles me sustentarão nas minhas mãos para que eu não tropece com meu pé em pedra pisarei o leão e a áspide calcarei os pés o filho do leão e a serpente pois tão encarecida amei o Senhor ele me livrará me colocará no lugar alto porque eu conheço o seu nome eu lhe invocarei e ele me responderá estará comigo na angústia me guardará se você recebe essa palavra receba a proteção receba livramento receba a mão de Deus sobre você pai clamamos para que o Senhor liberte o nosso espírito liberte a nossa alma nos ajude nos proteja nos mantenha de pé nos fortaleça abençoa cada pessoa que ora comigo em nome de Jesus amém e olha você que está fazendo a campanha comigo não esquece de enviar o seu pedido de oração para o e-mail dia 27 nós vamos subir ao monte e até o final do ano não vamos mais todos os projetos todos os pedidos agradecimentos desse ano de 2023 já envia no e-mail atendimento.bispoavirginiarruda arroba gmail.com eu quero abençoar a sua vida você que é um mantenedor um dizimisto um ofertante do ministério que Deus prospere você abundantemente e que até esse final de ano Deus venha também abrir as portas para você e para a sua família e a nossa conta para você fazer a sua doação ou o voto dessa campanha é Banco Santander agência 0108 conta 13 007019 dígito 4 CNPJ e PIX 40358 687 1000 ao contrário 56 que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você te dê a paz amanhã se o Senhor deixar eu volto na palavra do dia não esquece de se inscrever aqui no canal dar o seu like e ativar o sininho vem comigo eu quero lembrar você que em março nós estamos com uma caravana especial para a Grécia e Turquia onde nós faremos atos proféticos específicos e comemoraremos nove anos de ministério a palavra do dia vem comigo nessa viagem dos sonhos adquira agora o seu pacote pelo whatsapp 011 965 76 6881 então minha alma canta a ti senhor grandioso estou grandioso estou eu 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 eu